Não deixe de assistir esse vídeo antes de fazer a sua viagem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Odon, eu sou médico e investidor. E desde já convido você a se inscrever em nosso canal, Dr. Odon Saúde e Economia. Primeira dica para os viajantes, não se esqueça de hidratar o tempo todo, mas cuidado com a água de origem duvidosa, prefira a água mineral engarrafada. E aumente também a hidratação, principalmente em regiões onde a temperatura é elevada, como nas praias. Lave bem as mãos, sempre que for alimentar e após ir ao banheiro. Isso irá lhe prevenir inúmeras doenças. Se você faz uso de medicamentos de uso constante, lembre-se de levá-los para a viagem em quantidade suficiente. Programe sua viagem com antecedência, assim você contribui com o livro de ansiedade. Não deixe tudo para a última hora, como arrumar as malas, revisar o carro e conferir as passagens, para que no dia da viagem você esteja tranquilo. Uma dica que é extremamente importante, se você for fazer aquelas viagens demoradas, seja ela de carro, ônibus, trem, navio ou avião, não se esqueça de movimentar os membros a cada 30 minutos. Isso reduz a tensão nos músculos e ajuda a prevenir contra a trombose, principalmente dos membros inferiores. Use roupas confortáveis para a viagem e quantos calçados prefira os tênis. Não se esqueça de atualizar seu cartão de vacina, já que alguns países exigem a vacinação prévia. E você também, fazendo isso, já fica protegido com algum surto que possa estar acontecendo fora da sua região. Então, estando vacinado, você pode viajar despreocupado. Não mude completamente a sua alimentação durante a viagem, porque seu organismo pode, às vezes, não ter tanta afinidade com a questão de temperos e a quantidade de sal. Então, tente comer alguma coisa, pelo menos 50% daquilo que você já esteja habituado. Evite alimentos de fontes duvidosas. Jogue fora todo alimento que possivelmente esteja com gosto estracado. Prefira as refeições que são feitas na hora. Evite a famosa diarreia do viajante, pois ela pode lhe causar uma viagem inesperada a um hospital. E falando em hospital, se você for viajar para o exterior, é conveniente que contrate um seguro de saúde completo para a sua viagem. Sempre leve um repelente contra os mosquitos, porque eles podem transmitir várias doenças como malária, dengue, chingungunha, zika, febre amarela, dentre outras doenças, sem falar o quanto que eles incomodam. Não queira que uns mosquitos estraguem a sua viagem, então não se esqueça do seu repelente. Também é conveniente que você leve um kit de primeiros socorros. Se for viajar para áreas onde o atendimento médico é a horas ou dias de distância. Não se esqueça dos exercícios físicos durante a viagem. A caminhada é um dos exercícios mais indicados. Assim também você pode aproveitar melhor as paisagens. Não se esqueça do protetor solar, óculos escuros com proteção contra os raios ultravioletas, chapéu e boné para o melhor conforto. É conveniente que você faça um check-up médico se você for viajar para fora do país, ou fazer uma viagem de vários dias, ou ainda para aquelas viagens que demandem de muita força, como no montanhismo. Faça um check-up também com seu odontologista. Tem coisa mais desagradável que uma viagem com dor de dente? Lembrem-se, bebida e direção não combinam. Espero ter ajudado você a programar melhor a sua viagem e mantendo a sua saúde. E uma ótima viagem a todos! Se gostou do vídeo, já dá aquele like. Isso ajuda muito o nosso canal. Lembrando que nosso canal é educativo e informativo. Se envolver as maiores dúvidas, procure o seu médico. E um grande abraço a todos!